A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos buscando incessantemente os valores de entendimento acerca da mediunidade e da obsessão para cada um de nós, espíritos, que precisamos dessas ferramentas de entendimento para melhor lidarmos com as situações relacionadas à comunicabilidade ao nosso trabalho mediúnico na Casa Espírita temporariamente suspenso e muita gente vem nos oferecendo recursos e dúvidas acerca da doutrina espírita Meu caro ouvinte, a doutrina espírita tem início com a publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857 A partir desse momento, nasce a doutrina espírita a ciência espírita, a filosofia espiritualista, a religião dos Espíritos o tripse aspecto apresentado pelo corpo da falange celestial, o Espírito da Verdade mostrando-nos a essência do Cristo, fazendo lembrar todos esses valores Então, não é porque a doutrina espírita baseia-se nos pilares da reencarnação na comunicabilidade dos Espíritos, na crença em Deus, na imortalidade da alma que são leis naturais que sempre existiram não significa daí dizer que o Espiritismo sempre existiu Na verdade, esta conclusão é uma redundância porque se fosse assim, muitos vão se apropriar dessa condição para condenar o Espiritismo quando lá em antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo o legislador profeta Moisés proibiu as comunicações espíritas pelo abuso que estavam realizando desse processo natural Mas o próprio Moisés no Monte Tabor através dos recursos fluídicos oferecidos pelo Cristo na sua transfiguração quando levou Pedro, Tiago e João para este monte uma reunião mediúnica ao ar livre o próprio Moisés se comunica o que significa dizer que se um legislador proíbe uma faculdade natural e depois ele mesmo faz uso dessa comunicação é que esses valores precisam ser reconsiderados assim nós temos a doutrina para nos apoiar mas no que a doutrina realmente se apoia para que haja então esse entendimento? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 1 Não vim destruir a lei O item 10 O Espiritismo é de ordem divina Pois que se assenta nas próprias leis da natureza E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo O vosso mundo se perdia A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral Mas conduzindo-vos ao bem-estar material redundava em proveito do Espírito das Trevas Como sabeis, cristãos O coração e o amor Vem de caminhar unidos à ciência O reino do Cristo Há passados que são 18 séculos E já sabemos, não é, meu caro ouvinte? Que temos mais de 21 séculos passado o advento do Cristo E apesar do sangue de tantos mártires Ainda não veio Cristãos, voltai para o Mestre Vos quer salvar Não é fácil aquele que crê e ama O amor enche de inefável alegria Sim, meus filhos, o mundo está abalado Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade Afim de não serem derribados Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas Que foram apanhadas das desprevenidas A chegada do Esposo Então temos aqui um fragmento da mensagem de Fenelon Instruções dos Espíritos, nesse item Onde ele vem deixar bem claro Onde a doutrina espírita se apoia Nas leis da natureza Então, meu caro ouvinte As leis da natureza sempre existiram Elas sempre estiveram de relação com a criação Então nós vamos ver que a faculdade mediúnica sempre existiu A comunicabilidade com os Espíritos Sempre existiram E pertence a todas as religiões Os fenômenos naturais Os fenômenos de cura Os sonhos Os desdobramentos Tudo que se refere ao Espírito Está baseado nas leis da natureza Então não podemos fazer essa confusão E afirmar que o Espiritismo sempre existiu Não, o Espiritismo passa a existir Mais uma vez, repetimos Com a publicação do Livro dos Espíritos A partir daí, ela é considerada como ciência Porque temos o codificador Hipólito Leon, Denis Arrivail, o Allan Kardec A buscar nos fenômenos das comunicações espirituais Atraído pelo fator das mesas girantes Tão comum em sua época Mas ele não viu as mesas girarem somente Não se impressionou com os fenômenos Não os atribuiu como condições sobrenaturais Ele viu além dos fenômenos Havia todo um conjunto de inteligências Para apresentar a doutrina dos Espíritos Pelos próprios habitantes do mundo espiritual Então a partir daí nós temos O conjunto da lembrança da essência do Cristo Voltando à Terra O Espiritismo é o cristianismo redivivo na Terra É Jesus voltando ao coração do homem Apoiado nas leis da natureza E agora com a instrumentação desses valores Nós podemos entender melhor A mediunidade, a obsessão, o papel do cristão O desenvolvimento do sentimento Que é o que Fêndalo está orientando a todos nós Desenvolvendo o amor Pois aquele que crê e ama Torna-se tudo mais fácil Então é tudo o que temos que fazer Desenvolver as potencialidades do amor Para lidarmos com o problema grave da obsessão Com as adversidades criadas por nós mesmos Com os traumas e conflitos Dos hábitos infelizes Que configuramos em cada uma das nossas almas Então busquemos na doutrina espírita Nos valores do Evangelho de Jesus Esses recursos Porque os Espíritos estão aí para nos oferecer Todos esses horizontes de amor e de luz E também a médium Ivone do Amaral Pereira No seu livro Recordações da Mediunidade Vem nos apresentar todos esses recursos É o capítulo 10 desse livro Sob o título O Complexo Obsessão Onde foi extraído do livro dos Espíritos A pergunta 473 Allan Kardec fez a pergunta Pode um espírito tomar temporariamente O invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado E obrar em lugar do outro Que se acha encarnado nesse corpo? Então veja que as perguntas de Allan Kardec Tem sempre uma base de experiência Pelo que Kardec já observou Existe esse mecanismo Essa enfermidade grave Que é o processo obsessivo O espírito tomando as funções motoras Do encarnado E aparentando que está dentro desse corpo É o que Kardec quer saber E os espíritos respondem O espírito não entra em um corpo Como entras numa casa Identifica-se com um espírito encarnado Cujos defeitos e qualidades Sejam os mesmos que os seus A fim de obrar conjuntamente com ele Mas o encarnado é sempre quem atua Conforme quer Sobre a matéria de que se acha revestido Um espírito não pode substituir-se Ao que está encarnado Por isso que esse terá que permanecer Ligado ao seu corpo Até o termo fixado Para sua existência material Então vemos aqui claramente Que a ação é com o perispírito do encarnado E o encarnado O seu espírito Continua em ação Com a matéria do seu corpo Não se desvencilha dele Então o espírito desencarnado Não entra no corpo Mas passa a entrar em simbiose Em comunhão Com essa continuidade Da conexão do espírito encarnado Com o seu próprio corpo Fazendo então Dessas ações O seu domínio Mas porque existem Similaridades Defeitos e qualidades Que são os mesmos Ou seja Um espírito se apoia no outro Para locupletarem-se Um se apoia Nos hábitos e nos interesses Em comum De ambos E passam a fluir Dos mesmos atos em conjunto Eis a resposta que os espíritos nos dá Mostrando então Que a responsabilidade dessas conexões Vem de um longo curso do passado O espírito que chamamos Obsessor Na verdade é alguém Com quem comungamos Da intimidade Alguém com quem estabelecemos Vínculo E convivência íntima Muito grande É alguém que Parcipou da nossa vida É alguém que esteve presente Nas nossas escolhas Nos nossos interesses E ao nos reencontrarem Encontram acesso A esses recursos Como chamam-se Plugues Que vão se conectar E estabelecer Essas conexões Para realizarem então Esse intento Então os nossos mentores Permitem As leis naturais Vão ocorrer espontaneamente Em função Das nossas obras Das nossas conquistas Mas assim como Somos escravos do passado E temos que Fluir as consequências Dessas escolhas Também somos Senhores do futuro E podemos fazer Novas escolhas É o que vamos abordar No próximo bloco Para encontrarmos então A profilaxia Das obsessões A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Onde estamos Abordando Os apoios Os pilares Do qual A doutrina espírita Realiza Condições De entendimento Que são As leis Da natureza A doutrina espírita Se apoia Nas leis Da natureza Então as leis Da natureza Sempre existiram Mas o espiritismo Passa a existir Com a publicação Do livro Dos espíritos Em 18 de abril De 1857 Não façamos mais Essa confusão E vamos tirar Da doutrina espírita Dessa ciência nova Os novos vocábulos Oferecidos Por Allan Kardec Para estabelecermos O entendimento Dessas relações Naturais Da mediunidade Da comunicabilidade Com os espíritos Da reencarnação Da imortalidade Da alma Da vida Que prossegue Mais além E nos mostra A responsabilidade Que todos temos Na construção Da nossa própria felicidade E hoje Estamos abordando Também O mecanismo Da obsessão Da pergunta 473 Realizada Por Allan Kardec Sobre As conexões Dos espíritos Com o que O encarnado Oferece De semelhança Com relação A seus hábitos E interesses E no livro Recordações Da mediunidade Ivone do Amaral Pereira Vem nos oferecer Esse entendimento Ela escreve Um dos mais belos Estudos Que o espiritismo Faculta Aos seus adeptos É certamente Aquele A que os casos De obsessão Nos arrascam Temos para nós Que esse difícil Aprendizado Essa importante Ciência De averiguar Obsessões Obsessores E obsidiados Deveria Constituir Especialidade Entre os praticantes Do espiritismo Isto é Médiuns Presidentes De mesa Médiuns Denominados Passistas Etc Assim como Existem Médicos Pediatras Oculistas Neurologias Etc Também Deveriam existir Espíritas Especializados Nos casos De tratamento De obsessões Visto que A estes Será necessária Uma dedicação Absoluta A tal Particularidade Da doutrina Para levar A um bom termo O mandato Então veja Que Ivone Do Amaral Pereira Está nos convidando Aqui a um estudo Profundo Acerca Dessa Enfermidade Que é A obsessão Recomendamos O livro Dos médiuns O capítulo 23 Também as obras De Manuel Filomeno de Miranda As obras De André Luiz Que são Sempre Oportunidade De Ampliarmos Os horizontes Desse entendimento Tal ciência Porém Não se poderá Limitar A teoria Requerendo Antes Paciente E acurada Observação Em torno Dos casos De obsessão Que se apresentem No limite Da ação De cada um Pois é sabedo Que a observação Pessoal A prática No exercício Do sublime Mandato Espírita Enriquece De tal forma Os nossos Conhecimentos Em torno De cada caso Com que Nos defrontamos Que cada um Deles Ou seja Cada obsidiado Que se nos depare Em nossa jornada De espíritas Constituirá Um tratado De ricas Possibilidades De instrução E aprendizado Visando a cura Quando a cura Seja possível Então Então aqui Estão As condições Para que o tédio Jamais bata A porta Das nossas Almas Que o cansaço Pelo trabalho Jamais nos convide A deserção Porque quando Nós observamos Em cada uma Das pessoas O universo Completo De que cada uma É capaz De exteriorizar E portanto Oferece-nos A condição De ampliarmos Horizontes De valores E entendimento Reconhecendo O quanto Temos que aprender Com cada um Com cada Atitude Perante Cada diversidade O quanto É rico A vida De cada Espírito Que passou Por essa Experiência Do processo Obsessivo E superou Buscando a cura Através De seus esforços Através Do vínculo Com o compromisso Do bem Com a prática Da oração Com o culto Do evangelho Cristão No lar Com a responsabilidade Dos seus atos Despertando Sua consciência Religiosa Buscando sempre Os valores Do evangelho Do Cristo Quando a cura É possível Veja bem Isso significa Que nenhum De nós Médiuns Trabalhadores Aprendizes Temos que ter A pretensão De curar A quem quer Que seja Nós não temos O poder Nem a solução Dos problemas Obsessivos Nem da complexidade Das dores De quem quer Que seja Nós somos Apenas instrumentos Nas mãos De Deus E nos dispomos Ao trabalho Do bem Porque confiamos Em Deus E também Em cada pessoa Nas suas Possibilidades De despertamento Para a cura Então Eis aí O caminho Da resolução Muitos vão buscar Na casa espírita Ou no espiritismo Uma solução Mágica Para resolverem Seus problemas Imediatamente Mas sempre Com a intenção De voltar Aos hábitos Infelizes A aquilo Que lhes prende Aos interesses Egoísticos As suas sensações E ilusões Querem a solução Da cura Mas não querem O compromisso De restauração E ressignificação Real Dos valores Do bem Então o espiritismo Não é uma fábrica De soluções A mediunidade Não é um recurso Mágico Que vai apresentar Imediatamente A proposta De libertação Das dores Porque isto Cabe A cada um De nós Façamos Cada um De nós A nossa parte Que os céus Nos ajudarão Ensinou Jesus Tantas são As modalidades As espécies De obsessão Que se nos tem Deparado Durante o nosso Longo tirocínio De espírita E médium Que certamente Para examiná-las Todas Na complexidade Das suas manifestações E origens Precisaríamos Organizar um compêndio Nesta ligeira Anotação Portanto Preferiremos Tratar de alguns Casos Da nossa Observação Pessoal Nos quais Agimos Como médium Às vezes Ou como Conselheira De ambos Aos implicados No fenômeno Isto é O obsessor E o obsediado Então aqui Ivone Pereira Está dando O seu depoimento E vamos abordar Esse capítulo Mais adiante Em novos programas Porque agora Chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Seara dos Médiuns Psicografia Francisco Cândido Xavier Pelo espírito Emmanuel O capítulo 18 Obsessão E Jesus Cristãos Eminentes Em variadas Escolas Do evangelho Asseveram Na atualidade Que o problema Da obsessão Teria nascido No culto Da mediunidade À luz Da doutrina espírita Quando a doutrina espírita É o recurso Para a supressão Do flagelo Malham Mediums Fazem sarcasmo Condenam A psicoterapia Em favor Dos desencarnados Sofridores E por vezes Atingem o disparate De afirmar Que a prática Medianímica Estabelece A loucura Esquecem-se No entanto De que a vida De Jesus Na terra Foi uma batalha Constante E silenciosa Contra obsessões Obsidiados E obsessores O combate Começa No alvorecer Do apostolado Divino Depois Da resplendente Consagração Na manjedoura O mestre Encontra O primeiro Grande Obsidiado Na pessoa De Herodes Que decreta A matança De pequeninos Com o objetivo De aniquilá-lo Mais tarde João Batista O companheiro De eleição Que vem ao mundo Secundar-lhe A obra sublime Sucumbe Degolado Em plena Conspiração De agentes Da sombra Obsessores Cruéis Não vacilam Em procurá-lo Nas orações Do deserto Verificando-lhe Os valores Do sentimento A cada passo Surpreende Espíritos Infelizes Senhoreando Médiuns Desnorteados O testemunho Dos apóstolos É subejamente Inequívoco Relata Mateus Que os Obsidiados Gerazenos Chegavam A ser Ferozes Refere-se Marcos A obsidiado Carfanaum De quem Desventurado Obsessor Se retira Clamando Contra o Senhor Em grandes Vozes Narra Lucas O episódio Em que Jesus Realiza a cura De um jovem Lunático Do qual Se afasta O perseguidor Invisível Logo após Arrojar O doente Ao chão Em convulsões Epileptoides Reporta-se João A israelitas Positivamente Obsidiados Que apedrejam O Cristo Sem motivo Na chamada Festa Da dedicação Entre os Que comungam A estrada Surgem Obsessões E psicoses Diversas Maria de Magdala Que se faria Mensageira Da ressurreição Foram Vítimas De entidades Perversas Pedro Sofria De obsessão Periódica Judas Era enseguecido Em obsessão Fulminante Caifás Mostrava-se Paranoico Platos Tinha crises De medo No dia Da crucificação Temos o Senhor Rodeado Por obsessões De todos os tipos A pão De ser considerado Pela multidão Inferior A Barrabás Malfeitor E obsessor Vugar E Por último Como se quisesse Deliberadamente Legar-nos Preciosa lição De caridade Para com os Alienados Mentais Declarados Ou não Que em chameio No mundo O divino amigo Prefere partir Da terra Na intimidade De dois ladrões Que a ciência De hoje Classificareia Por Cleptomaníacos Pertinazes A vista Disso Ante os Escarnecedores De todos os Tempos Eduquemos A mediunidade Na doutrina Espírita Porque só A doutrina Espírita É luz Bastante Forte Em nome Do Senhor Para clarear A razão Quando a mente Se transvia Desgovernada Sob o Facinho Das trevas Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro Ouvinte Muita luz Muita paz Muita força Com o evangelho De Jesus Hoje e sempre Em nossas vidas Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro Muita luz